Esse se é o Bielbite, vai só tu mandei Didi Fabiano da VB 18 anos, o RV Eletrofunk Fonte das Pratas, RV O prato que as piranhas querem ouvir Ah, novinha, não põe barbora quando sentar Ah, novinha, não põe barbora quando sentar Esse se é o Bielkit, vai só te mandei A novinha, não põe barbora quando sentar Ah, novinha, não põe barbora quando sentar Liga, Liga, sem casta Liga, sem casta